Para vocês que nos acompanham através do blog do Bruno Muniz, estamos iniciando mais uma entrevista da série que estamos realizando esse ano com os candidatos, tanto a Câmara Federal, bem como a Alep, aqui em Pernambuco. Hoje eu recebo aqui o Edson Vieira, ele que é ex-prefeito aqui de Santa Cruz, já foi deputado estadual em outra oportunidade e vai falar um pouco sobre essa corrida eleitoral, sobre as suas propostas e principalmente tentar transmitir para o eleitorado alguns pontos que ele tem abordado durante esse período de campanha. Edson, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios, espero que a gente tenha uma boa conversa e consiga aí expor as suas propostas para que a população tome conhecimento. Prazer Bruno estar aqui no seu blog, aqui na redação, para poder falar com todos que nos acompanham, eu tenho certeza que serão inúmeras, milhares de pessoas que vão estar vendo essa entrevista e me sinto muito à vontade de estar aqui dialogando nessa nova tentativa nossa de voltar a ser deputado estadual a cargo que já fui de 2007 a 2012 e que com muita honra representei o povo de Pernambuco, o polo de confecções, minha cidade, Santa Cruz de Capari, mas acima de tudo tive atitude, atitude para ser deputado estadual, atitude para cobrar dos governantes e que a gente mostrou competência quando foi deputado e acima de tudo liderança para ser deputado estadual e representar bem a região. Então é um prazer estar aqui e conversar com você. Muito bem, Edson, para a gente começar esse nosso bate-papo eu queria que você fizesse uma exposição dos motivos que te levaram a disputar esse cargo novamente. Você já ocupou o cargo de vereador, de deputado estadual, de prefeito e agora faz essa tentativa. Inclusive, haviam expectativas, já havia inclusive um pré-lançamento de uma candidatura para a Câmara Federal, acabou que a sua esposa que estava na Alep saiu para disputar a vice do governo do estado e você optou por disputar o cargo da Alep. Esses foram os únicos ingredientes, digamos assim, que te levaram a fazer essa escolha para deputado estadual ou você se articulando aí viu que seria uma opção melhor para você no momento? Não, os principais fatos foram esses que aconteceu, que você acabou de relatar. A gente tinha feito um pré-lançamento aqui de candidatura a deputado federal com a vinda de Miguel Coelho, de Ricardo Teobaldo, de Fernando Filho e naquela ocasião eu iria até me filiar ao Podemos e a gente tinha o convite de filiar ao Podemos e trabalhar para que a nossa chapa pudesse ter dois deputados federais e iríamos trabalhar em cima disso. Com o passar do tempo e o desenrolar da pré-campanha e das articulações, se chegou a um denominador comum de que o nome de Alessandra seria seria um nome ideal para compor a vaga de vice de Miguel Coelho. E aí a gente, como bom, como é que a gente pode dizer, como a gente como um bom articulador e como um bom pensador na política, a gente foi analisar esse caso junto com a deputada Alessandra. Alessandra aceitando o convite de ser a vice, a gente analisou e não poderia tomar uma outra decisão a não ser ocupar o espaço que a Alessandra já tinha de deputado estadual. Esse foi o fator primordial. Em Alessandra sendo, a gente usou, analisou, vendo todo o quadro e o partido nos deixou bem à vontade para que a gente pudesse tomar a decisão melhor. E a gente decidiu nesse momento, já que Alessandra ele ia para uma majoritária, eu poderia ajudar muito, tanto na campanha eleitoral, sendo deputado estadual, como num futuro governo de Miguel Coelho e Alessandra em sendo governador e vice-governador, estando mais próximo aqui na Assembleia Legislativa. Com isso, a gente também não ia perder força política, até porque a gente tem um deputado federal que é bem articulado, que tem serviço prestado a Santa Cruz de Capibaribe, que tem força política e que é irmão do governador. Imaginem só, Bruno, Alessandra sendo vice-governador e tendo seu esposo como deputado estadual. E o governador, sendo Miguel, tendo seu irmão Fernando Filho como deputado federal e sendo votado em Santa Cruz de Capibaribe. Acredito que essa região irá ganhar muito. E foi em cima disso que a gente tomou a decisão e estamos firmes e fortes com a mesma vontade, com a mesma garra, com a mesma determinação, com os mesmos apoios que a Alessandra tinha. E nós ampliamos esses apoios e estou pronto, firme, para que a gente possa representar bem todo o nosso polo de confecções em Pernambuco, na Alep. Muito bem. Edson, em relação a essas demais candidaturas, é óbvio que você tem focado na sua, a sua campanha que está em jogo, mas não deixa de se observar também essas candidaturas que estão se contrapondo. A gente tem a realidade, por exemplo, de você e talvez o Diogo Moraes, que possuem um pouco mais de bases, digamos que fora do Estado, mas em contrapartida, esse ano, acho que vocês têm um complicador, que seria a figura do Alain, que ele tem feito uma campanha muito focada na cidade especificamente. Como é que você observa essas candidaturas de um modo em geral, Diogo, Alain, dentre outros, e talvez essa postura de alguns candidatos no momento de focarem especificamente mais nessa base, essa região que tecnicamente aí é a cidade de atuação deles? Primeiro, Bruno, eu respeito as candidaturas que se tem aí. Respeito, é um direito democrático, desde que seja filiado a algum partido político, você, e aprovado em convenção, você ser candidato. Mas não posso deixar de dizer que tem candidaturas e são candidaturas unicamente municipais olímpicas. São candidaturas que estão testando o povo para a eleição de prefeito. A gente vê muito bem isso. Estão fazendo uma prova para a eleição de prefeito. E isso eu não faço. A gente não pode aceitar certas situações em que pode haver um prejuízo para candidaturas que têm viabilidade, candidaturas que estão andando no Estado. Eu mesmo estou em mais de 44 cidades no Estado de Pernambuco. Acredito que isso vai ser votado em praticamente todos os municípios de Pernambuco. E eu estou andando muito e estou focado em ser deputado estadual. Eu não quero fazer um laboratório à eleição de 22, ser um laboratório para a eleição de 24. Eu estou focado em que Santa Cruz, em que o Agreste tem uma representatividade forte na Assembleia, que tem atitude, que pense num conjunto, num todo, no polo. Eu não posso aqui. A graça de ser prefeito, o povo já me deu sendo prefeito e reeleito por oito anos aqui em Santa Cruz do Capibarime. Então eu respeito as candidaturas. Mas vejo que tantas candidaturas aqui em Santa Cruz de estaduais e de federais tem candidaturas olímpicas. Candidaturas que, infelizmente, não ultrapassam 10 quilômetros da nossa cidade. Não ultrapassam outras barreiras. Porque essa história de dizer, não, eu vou ter voto porque fulano mora em Toritama, em Jataúba, ou porque eu tenho um conhecido, tudo bem, é um voto pessoal. Mas voto político, voto de liderança, voto que verdadeiramente engorda o seu projeto político eleitoral, não se tem. E eu tenho a satisfação de dizer que tem um prefeito, tem um vereadores, tem um ex-prefeito, tem um ex-vereadores, vice-prefeito, vice-prefeito, lideranças, povo nos apoiando nas cidades. Então, tem que diferenciar isso. Tem que diferenciar muito bem isso para que o povo de Santa Cruz não seja enganado. Não possa ser que algum candidato se prejudique com isso. E aí? A gente perde uma representatividade? Nós estamos tendo a oportunidade agora de ter uma vice-governadora de Santa Cruz de Capibaribe, que é deputada estadual, que é a Alessandra Vieira. Acho que é importante para a nossa cidade, é importante para o nosso polo, a gente ter essa representatividade, seja ela a nível federal, se os candidatos tiverem condições de ser eleitos, se não estão fazendo a eleição de 22 como trampolim para 24, e a eleição de 22, a gente ter também deputados estaduais que tenham condição de ser eleitos. Muito bem. Edson, em relação a essa polarização, acho que tem se falado muito em polarização ultimamente, trazendo também esse contexto de candidatos que se põem a realizar uma campanha um pouco mais focada no município especificamente. Eu queria que você fizesse um paralelo do que está diferente hoje da época em que você passou pela Alep. A gente tem visto um sentimento, talvez que não é tão forte como em 2018, que era o sentimento da antipolítica. Então, figuras que se colocavam aí como não políticos, sendo político, estava disputando um cargo público ali, mas dizendo que não sou político tradicional, eu sou alguém que está tentando exercer algum tipo de mudança aqui. O que é que você observa de diferente? E acha que isso vai influenciar muito nessa campanha, especificamente nessa eleição, ou vê que as pessoas já estão votando com esse sentimento de não, olha, é melhor votar em figuras que a gente já conhece, que já teve alguma atuação de alguma forma? Como é que você enxerga esse cenário atual, contextualizando com essa polarização que está hoje aí, que é Lula e Bolsonaro? Em 2018 teve muito isso, na eleição de 2018 a não política estava muito forte, tanto a nível nacional, e isso aí foi replicando. Só uma interrupção, me perdoe, mas o índice de renovação, tanto na Câmara como na Alep, foi muito alto, acho que foi um dos maiores. Exato, teve uma renovação muito grande. E se você ver, isso começou a nível nacional e foi replicando nos estados, a nível estadual e nacional. Isso, consequentemente, vai para os municípios. Em 2016 teve um pouco disso, mas em 2018 foi muito forte. O que é que eu estou vendo agora? Que verdadeiramente me parece que o povo está chegando de novo e está vendo que realmente falava a verdade quem dizia, quem era aqueles que estavam usando a política ou estava usando o artifício de ter um comando de um empreendimento para se projetar politicamente e disfarçava aquilo tudo. Entendeu? Tinha muita gente que abominava a política e hoje está mais dentro da política do que o próprio Edson Vieira, que foi já prefeito, já foi deputado e foi vereador. Tinha gente que dizia que não era político. E como é que não é político? Está disputando uma eleição de prefeito, disputa uma eleição de deputado, daqui a pouco disputa outra eleição. Então, algo estava errado. Ou falava em verdades há alguns anos atrás, ou estava querendo só simplesmente se projetar politicamente usando uma estrutura. O que eu estou vendo é que a população está mais chegando, está mais vendo, está mais acreditando, voltando a acreditar, melhor dizendo, na política. Voltando a acreditar na política. E isso eu tenho sentido na população, tenho visto isso na população, porque tem pessoas que, como eu disse, infelizmente usam de um artifício para fazer um trampolim político. Tudo na vida, Bruno, não é tudo na vida, mas a grande parte da vida, nas decisões do país, do município, já passa pela política. Passa por decisões políticas. Então, a gente tem que ter a maturidade de saber escolher bem, não abominar a política como alguns queriam abominar, e hoje estão dentro delas inseridas. Muito bem. Dentro desse contexto também, a gente já vai entrar no assunto propostas, mas tem um tópico que até eu conversei isso com o Diogo Moraes e ele fez uma exposição a respeito. Que sempre que passam períodos em que há esse comportamento, talvez do eleitorado, de escolher figuras que não são tão tradicionais na política e depois voltam a olhar, digamos que com mais foco, para esse perfil de política especificamente, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte, passados esses processos eleitorais, você foi uma figura que esteve por oito anos na prefeitura, tentou fazer um sucessor, mas acabou que isso não funcionou, não deu certo nessa ocasião. Há uma espécie de autocrítica, quando você indica alguém, talvez tenta substituir alguém em um determinado cargo, e essa campanha não tem uma equivalência de aceitação da população. Há uma espécie de autocrítica, não, olha, talvez a gente precise observar esse ponto para poder ir para uma nova disputa. Basicamente é, qual foi a autocrítica, a autoreflexão que você fez após as eleições aí de 2020? Ó Bruno, a gente, em tudo na vida, a gente tem que fazer reflexão, seja em vitórias, seja em derrotas, em qualquer decisão que a gente tenha que tomar, e principalmente como homem público, porque a gente está gerenciando, por exemplo, uma cidade como Santa Cruz, acho que tem 120 mil habitantes. Se eu colocar na minha cabeça que eu sou o senhor da razão, que as decisões que eu tomar é a certa e correta, eu já estou começando errado nisso aí, a gente tem que fazer reflexão e escutar bem, e eu tenho feito isso. Infelizmente a gente não fez o sucessor em Santa Cruz de Capibari. Vários fatores pesaram para isso, não é? Vários fatores. Não quero me eximir de que, não, gestão de oito anos, isso é um fator, isso pesa, seja ela pelas coisas boas ou pelas coisas que não aconteceram da maneira que se imaginava que poderia ter acontecido, mas acredito que fiz uma gestão boa, uma gestão que tem muito serviço, tem muita entrega à Santa Cruz de Capibari. O fator, não é que o candidato era Fernando Aragão, infelizmente, a gente perdeu o Fernando para a Covid, isso também é um fator que mexeu com o emocional do povo aqui em Santa Cruz e fez com que o partido adversário se juntasse todos que estavam naquela divisão toda, todo mundo sabe disso, em Santa Cruz de Capibari. A questão dos debates também prevaleceu muito em Santa Cruz. Eu acho que pesou na hora da decisão do eleitor, porque nos últimos 30 dias, que em 20 dias toda pesquisa dava 10, 12, de 10 a 12% de indecisos, de pessoas que estavam ali observando como iria ser tomado o rumo da decisão. E foi aí que houve uma celeridade dos debates, infelizmente isso pesou também na decisão do eleitor. Então, é um conjunto de fatores que faz com que isso possa ter pesado. O que eu estou vendo hoje? Eu estou vendo algumas figuras e pessoas importantes de Santa Cruz de Capibari, de todas as classes sociais, que estão comigo nessa eleição para deputado, que dizem que vão votar comigo para deputado estadual. E eu fico feliz por isso. Outras pessoas que não votaram, porque achavam que eu não tinha feito uma administração boa, estão dizendo, Edson, agora que a gente está vendo o quanto você trabalhou para o Santa Cruz de Capibari. E eu fico feliz com isso. Eu acho que cada dia mais é a gente saber conversar, dialogando, estar aberto para críticas e para sugestões, e que a gente possa ampliar esse leque de opções, e que a gente possa estar atento ao que o povo sempre fala. Eu acho que isso é importante, é de escutar, escutar bem. Porque tem pessoas que é mais fácil ficar apontando o dedo para o outro e não ficar olhando para o próprio umbigo. Então, dessa maneira, eu não faço. Claro, evidentemente, não sou o senhor da razão, não quero dizer que posso ter tido equívocos na gestão, claro que pode ter tido equívocos, mas eu acredito que a gente teve muito mais progresso, muito mais avanço com a minha gestão do que propriamente uma crítica. É um fato indiscutível, talvez, que o deputado não pode se comprometer muitas vezes com propostas, já que nem tudo passa pelo seu crivo. Eu sei que muita coisa acaba passando pela decisão do governo do Estado. Quando se é prefeito, querendo ou não, se tem o poder da caneta na mão, você pode resolver coisas até muito mais fácil do que realmente o deputado pode. Mas o que é que Edson pode projetar para o eleitorado? Eu vou lutar por isso aqui, vou correr atrás disso especificamente. Quais são as suas principais pautas no momento que você tem alencado aí como opções para que você ofereça isso para o eleitorado? A gente está apresentando isso aqui como proposta, muito embora são situações que a gente não está prometendo fazer especificamente, mas lutar por isso de alguma forma. Bruno, eu fico feliz em tirar exemplos quando fui deputado de Estado do Alves, que eu posso relatar aqui, como a duplicação da doutora de Itabogas à Ponte de São Domingos, que eu fiz, a luta para redução do ICMS naquela época enquanto deputado estadual e representante do povo aqui na nossa região. A terraplanagem para a Vila do Pará, a única vez que foi feita uma terraplanagem para a Vila do Pará foi feita duas vezes. Uma vez com o governo Jaba Medonça e eu participando e outra vez com o Edson Vieira, prefeito, que a gente fez aqui o melhoramento daquela estrada. O que é que eu te digo? Agora, único e exclusivamente como deputado de Cheador, o que é que eu vou lutar? Um exemplo. Se eu chegar aqui e não falar a você que a gente vai lutar duramente com o governo do Estado junto ao governo federal para que se conclua a duplicação da BR-104, se eu não fizer isso, eu não estou falando a verdade para você. Eu vou lutar. Vou encampar isso com unhas e dentes para que a gente acabe com esse gargalo dessa 104 e Santa Cruz seja penalizada como ela está sendo penalizada. porque a gente vai daqui para Pão de Açúcar duplicado, depois vai naquele trecho de Pão de Açúcar a Toritama e é um Deus nos acuda e você sabe a dificuldade que é. Então, eu vou lutar muito por isso, não só pela duplicação da 104, mas a P.E. 90 de Toritama a Surubim a P.E. 130 de Itacoaritim a Vertentes a 145 que é aqui nesse entorno do Lampião até Jataúba passando pelo Brejo da Madra de Deus a 160 de Jataúba passando a Cruz que está um horror a P.E. lá de Frei Miguelinho que também eu fui lá horrível a estrada isso é um dos principais gargalos para que a gente traga o desenvolvimento econômico para Santa Cruz em cima disso a conclusão, Bruno é um absurdo a adutora do Alto Capibaribe eu quando prefeito participei da ordem de serviço dessa adutora eu participei do lançamento dela em Recife e participei aqui em Santa Cruz da ordem de assinatura da adutora do Alto Capibaribe em janeiro de 2018 já faz 4 anos e 9 meses e essa adutora não termina quando era uma adutora de 8 meses disse que começava a ordem de serviço foi em janeiro começava em fevereiro terminava em dezembro 8 a 10 meses está lá na placa de obra dela e já faz 4 anos e 9 meses e não termina essa adutora do Alto Capibaribe e água é um líquido precioso imagina a gente tendo água e estrada boa aqui nessa região o quanto aqui não vai se desenvolver mas infelizmente os governantes e aí me desculpe mas representantes do PSB aqui em Santa Cruz de Capibari só sabe baixar a cabeça pro governo eu falo isso comprovadamente com provas cadê a rodoviária que disseram que iam fazer aqui a central de feiras faz 2015 7 anos que é pra sair essa coberta e nada cadê a nova siretran daqui de Santa Cruz de Capibari que a gente doou o terreno o corpo de bombeiro que ia se retirar do estacionamento do Moda Center e até a gente doou uma área também então infelizmente é um governo que não faz aqui na nossa cidade e nós estamos sendo penalizados falei de duas áreas importantes estrada e água quero lutar para que a gente possa ter uma extensão junto ao governo do estado mostrar a importância de Santa Cruz de inúmeros estudantes nossos que vão a Campina Belo Jardim Caruaru e outras tem estudante hoje de Santa Cruz alguns no Sumé na Paraíba lá tem lá tem universidade aqui é um polo e aqui não pode ser mais tratado dessa maneira exemplo o candidato Danilo Cabral levou para Surubim uma extensão da UFPE e por que a gente não tem da UPE e por que a gente não vai ter em Santa Cruz de Capibari então é lutar para que a gente possa ter água ter infraestrutura na Malha Rodal Viária do Ouro trabalhar pela educação boa retomar e cobrar uma política pública do estado efetivamente para que Pernambuco volte até a geração de emprego porque Pernambuco está sendo campeão do desemprego Pernambuco está sendo campeão hoje em número de homicida em número de homicidas em Santa Cruz em Pernambuco é Pernambuco e a Bahia são os dois estados campeões estamos estamos ganhando para o São Paulo e para o Rio de Janeiro é um absurdo então a gente tem espero que eu possa participar desse novo momento que Pernambuco vai viver se Deus quiser com a nova administração e eu espero que seja de Miguel e Alessandra e dentro desse contexto inclusive de como você encerrou essa resposta falando que você espera justamente está engajado na campanha do Miguel a esperança que você tem o desejo é que ele chegue até o palácio mas digamos que em um possível cenário o candidato eleito foi de outro partido foi um Amarilha talvez um Danilo que está atrás nas pesquisas mas enfim dependente de quem seja você acha que vai conseguir um bom alinhamento de diálogo para poder trazer de fato conteúdo para a cidade para a região primeiro eu espero que Miguel seja o próximo governador espero e estou lutando para isso espero que a população de Pernambuco tire por exemplo o que Miguel fez em Petrolina um exemplo aqui ninguém está dizendo achismo estamos dizendo com certeza com atitude de que Miguel fez e fez uma boa gestão um prefeito Bruno me permita dizer aqui que pavimentou em 5 anos mais de mil ruas pavimentadas dentro de Petrolina um prefeito que construiu o alto serviço do hospital do câncer hospital da mulher hospital da criança um prefeito que tem o melhor número do IDEB um prefeito que tem Petrolina a melhor cidade de se fazer negócio e a melhor cidade de se viver segundo o Instituto de Pesquisas e de fundações como a Getúlio Vargas que fez pesquisa então Petrolina tem mais de 80% de toda a sua rede saneada é a única do Norte e Nordeste entre as 20 cidades que tem então eu acredito muito nessa gestão se por acaso Miguel não for para o segundo turno eu acredito que será uma eleição bastante forte mas não acredito que o candidato Danilo Cabral estará no segundo turno e se ele estiver no segundo turno a gente vai tomar uma decisão de estar com o candidato da oposição assim assim espero e espero que esse candidato seja Miguel Coelho dentro desse contexto também e que tem relação com a sua atuação eu não vou nem perguntar do primeiro turno porque aí você pode ter alternativas a mais para responder mas em um eventual segundo turno que é o que tem se desenhado a gente está muito propício a que isso aconteça que é uma disputa entre Lula e Bolsonaro como é que você se posiciona em relação a um cenário como esse? vamos deixar acontecer o segundo turno primeiro esperar o partido vamos deixar ver as decisões políticas que se tem e vamos deixar acontecer esse segundo turno em ir acontecendo daí a gente vai deixar a nossa posição bem clara para a população de Pernambuco até porque a gente tem compromisso com esse estado a gente tem compromisso com os nossos eleitores e vamos esperar acontecer esses últimos 15 dias de eleição chegar o dia 2 e aí a gente sabe como vai ser Edson essa carreira política que você tem assim como muitas outras pessoas aqui em Pernambuco ela atrai bônus e ônus a gente tem pessoas que são que gostam muito que são muito fãs e também tem aquele pessoal que são contra são os contrários que muitas vezes exercem críticas duras em redes sociais como é que você lidar com críticas de um modo em geral em um período como esse de campanha eu acho que isso transparece um pouco mais que tanto tem esse calor humano de quem é apoiador mas também tem talvez o público ali que seja avesso a sua atuação como você lida com esse tipo de posicionamento os contrários digamos assim Bruno eu tenho uma experiência já estou há bastante tempo na vida pública só uma observação eu estou fazendo essa pergunta porque comenta-se nos bastidores que independente de serem contrários ou a favor de você consideram você um bom articulador político eu queria que você fizesse também esse paralelo se você tem essa imagem de si próprio que você consegue boas articulações ó Bruno eu ia te dizendo eu estou embaixando um tempo na vida pública como experiência de ter sido vereador de ter sido deputado de ter sido prefeito e a cada dia mais a gente vai aprendendo mais com isso não é respeito o trabalho da imprensa eu sempre respeitei o trabalho da imprensa às vezes e a maior experiência minha foi como prefeito não é que a gente tem a imprensa todos os dias é mais fácil ter a cobrança do que ter não é de se vender a gestão é muito mais fácil porque queira ou não todo dia tem um problema é um esgoto saneado é uma rua que está com a lâmpada apagada é um é algo que aconteceu no hospital ou na escola enfim tem inúmeros problemas e você consegue realizar mas a imprensa tem o seu papel também eu tive uma experiência muito dura com a imprensa durante esses oito anos mas respeito me dou bem com as pessoas e acho que a imprensa tem que ter o trabalho dela livre independente e poder fazer o seu trabalho sempre respeitei isso e procuro me dar bem com todos às vezes a gente fica um pouquinho chateado que é uma pancada meia dura mas no outro dia o cara vai toma um copo de água refresca e segue o passeio em relação às articulações não é graças a Deus eu tenho tido a benção e a sabiência de procurar seguir uns caminhos e de observar bem os cenários me dou bem com a grande parte da da nata política de Pernambuco graças a Deus quando eu fui deputado estadual sobre me dar bem com os quarenta e nove oito que eu me quarenta e nove deputados estaduais como prefeito tive uma atuação em que consegui trazer inúmeras emendas de vários parlamentares para Santa Cruz fui atrás e se dá porque pela maneira de você de respeitar de saber fazer a política de saber se articular e graças a Deus as pessoas falam que a gente tem uma boa articulação e eu percebo que a população tem aprovado isso eu tenho eu tenho adversários políticos mas não tenho inimigo aqui na região você pode ver que eu tenho eu tenho meus lados mas não tenho inimigo as próprias oposições me respeitam porque eu não sou de estar denigrindo de baixando o nível de estar ferindo o político eu sou duro nas minhas críticas eu cobro o que tem que ser mas eu não levo para o lado pessoal eu não vou como outros que chegam que usam o microfone e faltam respeito com o ser político com a pessoa porque atrás daquela pessoa tem um pai de família uma mãe de família tem um filho tem uma família atrás daquela pessoa e eu sempre procurei me pautar pelo respeito e isso fez com que a gente se desse bem com todas as alas políticas com todos os movimentos políticos do estado de Pernambuco para a gente já já está chegando ao final da nossa entrevista aqui com base no tempo em que disponibilizamos para os demais candidatos mas eu queria que você fizesse uma observação rápida durante esses últimos anos aí você esteve ainda até dois anos atrás era prefeito mas de dois anos para cá e pode se dizer até que na época em que você era prefeito também você conseguiu se articular com a Alessandra que é sua esposa para talvez adiantar algumas demandas em relação ao estado como um todo a Santa Cruz a gente não tem como entrevistá-la nesse momento porque ela não está concorrendo embora esteja concorrendo ao cargo de vice ela não concorre a um cargo direto digamos ela não é a figura que está digamos que no tópico dessa discussão mas você poderia de forma rápida prestar contas talvez do que foi o mandato de Alessandra dentre isso com as suas articulações juntamente com ela e digamos que até para poder transmitir para a população o que é que foi feito através dela que talvez seja continuado aí através da sua atuação ó Bruno primeiramente eu assim a Alessandra foi uma grata surpresa para todo o Pernambuco não para Edson Vieira porque eu já conhecia a Alessandra mas para todo o Pernambuco como deputado e chadual a Alessandra passou a campanha 18 sofrendo preconceito porque era mulher porque era esposa do prefeito Edson Vieira e várias algumas várias não algumas pessoas não é é discriminava a Alessandra e a Alessandra com seu jeito com sua perseverança conquistou o seu espaço e eu como esposa eu sempre apoiei a Alessandra mas deixei ela bem à vontade para defender as bandeiras que ela acredita e que ela pudesse fazer um mandato e assim a Alessandra fez defesa da criança com deficiência defesa do idoso defesa da mulher projetos que beneficiasse tanto a mulher como a questão da inibição de documentos mulheres vítimas de violência não é a questão da pandemia crianças com autismo naquela questão da máscara que a criança pudesse não é ter um olhar diferenciado e não pudesse usar a máscara que a gente sabe que perturba a criança Alessandra é autora dessa lei Alessandra é autora da lei que facilitava o trâmite não é de atendimento a mulheres vítimas de violência sexual não é então Alessandra fez um mandato muito redondo nas pautas sociais e na indefesa da mulher a questão econômica sempre se esteve atenta principalmente naquele problema do país asiático quando quis invadir e se a gente não grita daqui poderia o polo estar perdendo inúmeros milhões de empregos aqui na nossa região então Alessandra teve esse mandato pautado e deixei ela muito bem à vontade sobre isso e eu acredito que ela tenha correspondido à expectativa tão bem que ela correspondeu fui convidada a ser vice de Miguel e eu espero poder substituir ela a altura e encampar não só essa luta que a Alessandra teve como essas outras lutas em benefício do polo de confecções na questão econômica se inserir mais forte essa questão da geração de emprego trabalhar esse meu lado mais social também que é onde a Alessandra trabalhou muito bem a gente possa juntar a experiência dela com a minha experiência ela na vice-governadoria e eu na Assembleia Legislativa muito bem para a gente encerrar de maneira mais breve ainda olhando para essa câmera aqui eu queria que eu queria que você mandasse um recado aí para o eleitor não só o Santa Cruz mas de um modo em geral explicando por que ele deve votar em Edson Vieira por que você acha que o eleitor deve votar em você Amigos é um prazer Bruno estar aqui nessa entrevista aqui e venho aqui a você pedir um voto de confiança um voto a quem foi prefeito de uma cidade como 120 mil habitantes por 8 anos que trabalhou muito para o Santa Cruz de Capo Parí um prefeito que teve atitude nas suas decisões em tomar que não se acovardou em nenhum momento seja naquela crise que a gente teve aqui na Chikungunya e na Zica seja nessa crise que a gente teve na pandemia da Covid-19 eu fui pra frente junto com a deputada Alessandra minha esposa na época secretária de desenvolvimento social e agora na Covid ela como deputada estadual nós fomos à frente nós trabalhamos muito nós procuramos fazer com que Santa Cruz de Capo Parí resgatasse a sua autoestima e em cima disso do trabalho da perseverança em ser um bom deputado estadual em ter atitude para cobrar do governador seja ele quem for os benefícios para a região do polo de confecções eu venho aqui pedir o seu voto a sua confiança eu estou andando muito por Pernambuco estou em várias cidades estou trabalhando para ser deputado estadual para que eu possa representar bem a região peço o voto para o governo do estado de Pernambuco para Miguel Coelho e Alessandra Santa Cruz e o polo de confecções está tendo a oportunidade de ter uma vice-governadora filha dessa cidade e que eu peço a vocês o voto para que a gente possa sair forte aqui de Santa Cruz meu federal Fernando Filho 44-01 depois o segundo voto que é o primeiro voto para federal segundo voto 44-777 Edson Vieira depois senador 444 depois o governador Miguel e Alessandra 44 obrigado obrigado Bruno abraço felicidade e que Deus abençoe que a gente possa ser vitorioso nessa eleição eu agradeço por você ter tirado esse tempo aí na sua campanha interrompido para poder conversar com a gente conversar com os nossos telespectadores as pessoas que nos acompanham através das redes sociais e esperamos aí encontrá-lo em outras oportunidades muito obrigado a gente a gente a gente a gente a gente Obrigado.